Bianca Pérez, ASMA Oi, tudo bom? Quem que é a dona aqui do evento? Oi, tudo bom, Patrícia? Prazer. Ah, você já me conhece, com certeza. Sou a Bianca Bittencourt. Claro, milhões de seguidores. Quem não me conhece? Não é mesmo? E, onde eu vou atender os fãs aqui mesmo? Aqui? Aqui? Eu prefiro ficar sentada, tá? É porque eu fiz uma lipo essa semana. Aí eu não posso ficar levantando, tá? Ah, que ótimo. Viu, Emily? Olha aqui. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Ai, eu achei o ambiente uma bosta. Péssimo, ó. Juro. Ai, achei, não gostei. Ai, não sei, não gostei muito. Não, porque eu tenho um evento, daqui a uma hora, eu tenho que estar lá, tenho que pegar o helicóptero. Ou o jatinho. Eu acho que o jatinho é o melhor, né? Tá. Então, vai começar a liberar a fila pra eu atender. E que eu tô com pressa. Tá. Vai um por um, né? Tá, tudo bem. Espero que não demorem muito. É que eu tenho muito compromisso. Eu sou culpada, né? Oi, tudo bom? Querida, não encosta, tá? Só não encosta. Como é o seu nome? Ah, Cleusa. Tudo bom, querida? Então, vai bater uma selfie, que é um autógrafo. Tem alguma pergunta? Ah, um autógrafo. Eu trouxe já, tá? A caneta e o papel. Assim você não perde tempo e nem ocupa o meu. Tá bom, querida? Olha só. Cleusa com S ou com Z? Tá. Tá. Você me acompanha, querida, lá nas redes sociais? Tó. É. Tá. E qual foi meu último story? Não, não vale ver agora. Ah, então você não me acompanha. Quem me acompanha tem que ver todos os meus stories. Tá? Próxima. Tchau. Próxima. Oi, tudo bom? Seu nome? Tabata. Tudo bom, Tabata? Ah, só não encosta, tá? É que eu fiz uma cirurgia de lipo. É, não posso me mexer. Nem tocar nas pessoas. Tô proibida pelo médico. Coisas de, de médico. Hum. Ah, que bom que você me admira. Ai, eu fico feliz, fico feliz. E quantos seguidores eu tenho no Instagram atualmente? Nananinanão. Nananinanão. Essa semana eu fui pra 25 milhões. Tá vendo? Tá, querida, mas vamos logo. Você quer uma foto? Tá. Você vai bater só de mim, né? É, porque que nem eu falei pra você, eu não posso chegar perto. Tá. Tá. Tabata. Então, vou fazer um T, tá bom? Tchau. É, acabou o tempo. Tem uma fila gigante. Já deu o seu horário. Tchau, tchau. Isso, me segue lá. Pelo jeito, não me segue, senão eu saberia quantos seguidores eu já tenho. Tchau. Ai, vamos dar uma pausa? Ai, eu sei que acabou de começar, mas eu tô... Eu já tô até com dor no maxilar. Eu acabei de começar. Ai, fica dando um sorrisinho falso pra essas pessoas que eu nem sei quem são. E daí que são meus fãs? Meu filho. Fãs, fãs. Eu tenho milhões. Milhões. Isso aqui não representa nada. Nada, na dica. Lógico que não. Eu não tenho medo de ser cancelada. Vamos dar uma pausa. Ai, mais uma. Tá, tá, Amanda. Oi. Ai, obrigada. Eu sei que eu sou mais bonita pessoalmente. É, você viu? E sem nenhuma plástica. Meu rosto é perfeito sem plástica. Já lipo, eu tive que fazer, né? Aquela lipo HD, ó. Não sei nem porque eu tô conversando tanto assim. O que você quer de mim? Ah, fazer algumas perguntas? Tudo bem, vai demorar. Não é que eu tinha acabado de pedir uma pausa. Tá, eu... Vamos lá. Pode perguntar. Com quantos anos? Ai, eu me descobri talentosa, né? Eu tinha meus 13 anos. E ai eu vi que realmente eu seria uma estrela. Uma estrela. Eu olhava no espelho e já falava. Tudo que eu seria, sabe? Eu já sabia que eu ia parar aqui, né? Nessa realidade. E desde muito criança, sempre falei que eu queria ajudar meus pais, né? Meus pais coitados. Vieram de uma vida muito humilde, né? Na qual eu participei. Já passei fome. E hoje eu desfruto aí de um trabalho que me rende muito, né? Muito lucro. Então, por exemplo, em um mês, né? Às vezes eu consigo tirar aí 15 milhões, né? De reais. E eu também recebo em dólar algumas coisas. E as publis, né? Que são caras. Então, enfim. Hoje eu agradeço muito a Deus por ter chegado até aqui. Né? Sustento a minha família. Sustento. Nossa. Amigos. E tenho dinheiro pra dar e vender. E claro, sustento também a minha vaidade, né? Ainda quero fazer algumas plásticas. Aonde? Eu acho que eu tô pensando em colocar um silicone no glúteo. Sim. Na verdade, eu tenho um sonho, né? De ter um corpo escultural. É tipo Graciane Barbosa. Conhece? É isso. Mais alguma pergunta, querida? É que eu tô com um pouco de pressa. Ai, só um minutinho que tem uma pessoa me ligando aqui. É importante, tá? Só um minuto. Oi. Oi, querido. Sim, sim. Tem um evento. Na verdade, daqui 50 minutos. Sim, eu vou precisar passar aí. Eu não tô maquiada. Não. Eu quero fazer aquela make bafo. Sim, sim. Eu vou passar aí, querida. Eu vou. É que eu preciso atender umas pessoas aqui. Ai, fãs. Fãs, fãs. Só um minutinho, tá? Se quiser ir lá. Mais longe. Covid. Covid. Quero um pouco de distância. Isso. Vai lá. Então, tá cheio de gente pobre, chata, suja, suja, sabe? Tipo de pessoa suja. Nesse nível. Eu não sei. Eu não sei como que esse povo me assiste, né? Porque logo eu. Totalmente sofisticada. Civilizada. Milionária. Né, não? Ai, amigo. Só você pra me entender. E o meu figurino já tá separado. E isso aqui, ele cheio de paetê. Esse mesmo. Isso. Já deixa separado. E eu vou querer uma make bem bombástica. Com muito iluminador. Delineado. Nossa. Eu quero que cruze até minhas sobrancelhas, sabe? Assim que sobe bastante. Isso. Quero. Tá bom, querida? Não, eu não vou demorar. Prometo. Né, Emily? Por favor, me ajuda, né? Eu pago a assessora pra quê? Ai, a Emily. Eu sempre tenho que tentar resolver as coisas. Parece que a Emily não me ajuda. O quê? Tá, então acelera. Olha o tanto de gente que eu tenho que atender. Cara, já é um sacrifício pra mim fazer isso. Você sabe que eu detesto. Ai, fazer o quê, né? A gente tem que fazer sala pra esses fãs. Porque depois, sabe o que acontece? Eles vão lá nas redes sociais. Principalmente no Twitter. Eles adoram detonar. Ai, falam um monte, um monte, um monte. Ai, eu sou cancelada, sabe? Ai, é um saco isso. Tem que forçar. Você acredita que eu tô com dor no maxilar? E eu tô atendendo só a terceira pessoa hoje. Aqui, né? Aqui. Porque eu já vim de lá. Vim. Vim lá. É. Do outro evento. Mas enfim, amigo, deixa aí tudo organizado, tá? Meio que naquele estilo que eu gosto. Já preparo o vinho. E aquela tábua de frios que eu pedi, tá tudo no jeito? Ah, porque a minha assessora aqui, Emily, tá falhando. Tá mesmo, tá mesmo. Ontem eu falei pra ela que eu queria comida japonesa. Falei esperando que ela me fizesse uma surpresa. Não fez nada. Mas tá bom, tá bom. Eu vou desligar, tá? Tá bom. Tchau, tchau, amor. Até mais tarde. É. É. Cláudia. Vem aqui, querida. Pode ver. Tem mais alguma pergunta ou a gente pode parar? É porque realmente eu tô muito atarifada. E olha a filhinha atrás de você. Você pode ver que eu sou uma blogueira de milhões. Literalmente. Que mais você quer saber, querida? Vamos para os finalmentes. Oi? Se eu tenho algum sonho, tudo que eu pude sonhar, eu já alcancei. Eu já realizei. Olha onde eu tô. Não preciso nem dizer nada, gata. Olha onde eu tô. Eu passei do topo. Sabe quando você fala assim, ah, eu quero chegar no topo. Eu passei do topo. Ultrapassei. Então, realmente não tem nada que eu sonhe. Tá bom, querida? Terminamos. Ah, foi um prazer. Foi um prazer. Tchau, tchau. Vai lá. Ai, meu Deus. Ô, Emily. Vamos dar uma pausinha, né? Vamos dar uma pausinha? Ótimo. Ótimo. Nossa, cara. Uma das coisas que eu mais detesto em ser famosa, com certeza, é ter que atender esse um bando de gente que eu nunca vi na minha vida. Que você vai abraçar e cheirar cc. Sabe o que é isso? Horrível. Horrível. Não. E quantas vezes eu fui tirar selfie e o celular das pessoas me travaram bem na hora. É como se eu tivesse tempo disponível. Sabe, gente? É surreal. Surreal. É, Emily. Emily. Pega lá pra mim uma tacinha de vinho daquele jeito que eu gosto. Vai, 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 vai. Eu vi que tem lá na cozinha. Vai lá pegar. Ai, ai. Nossa, eu tô cansada de ficar forçando a amizade desse povo. Falta muita gente na fila. E você acha mesmo que eu vou atender tudo isso? Não, não vou. Já tô te avisando. Eu acho que eu vou atender mais umas cinco. E aí eu vou pro evento. Tá bom? Você me perdoa. Você entende? Eu sou muito requisitada. Eu tô aqui. Já tem gente me chamando lá. Já tô marcando presente em outro lugar. Eu queria muito ser dez. Mas eu sou uma só, né? E todos me querem. Então fica difícil. Nossa, que demora. Meu Deus. Mas obrigada. Ai, só isso? Só isso que você trouxe? Tá, tá bom. Blá, blá, blá. Blá, 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 Emily. Por favor, né? Ai, vou deixar aqui. Vai. Manda vir mais uma, pelo amor de Deus. Oi, tudo bom? Não me toca. Só não me toca. Por favor. Tá? Jéssica. Prazer, Jéssica. Nem preciso falar quem eu sou. Óbvio. O prazer é meu. Nossa. Nossa, que prazer. Tô muito feliz. Nossa. É, bom. O que que você vai querer? Uma foto? Um autógrafo? Entrevista? Que seja rápida. Perguntas? Pode fazer. Vai. Faz. Hoje eu tô respondendo tudo. Tô até tomando um vinho. Que aí eu já falo até umas verdades, tá? Sim. Não, não. Tô solteira. Tô solteira. Porque eu quis. Escolha. Escolha própria. Óbvio. Porque eu sou muito paquerada, né? Se você entrar no meu direct, tem um milhão de caras disputando só pra eu dar um oi. Sabe? Oi. Quantos ois sumidos eu recebo todo dia? Então, assim, é uma escolha, né? Porque eu sei do meu valor. Eu sei que eu sou maravilhosa. Maravilhosa. Eu sei que eu sou gostosa. Eu sei que eu sou incrível. Inteligente. Sou famosa, né? Tenho um sucesso, assim, que não dá nem pra mensurar, né? Então, como eu disse aí pra menina que eu conversei anteriormente, eu realmente passei no topo, né? Porque a gente sempre sonha em chegar no topo e eu passei. Então, assim, eu realmente sei do meu valor. A escolher qualquer homem não dá, não é mesmo? Então, eu prefiro ficar sozinha por enquanto, claro. Mais alguma pergunta? Ah, querida, mas isso aí você pode ver em qualquer site de fofoca. Não precisa que eu fique te falando isso, por favor. Tá? E você acompanha meus stories? Já saberia disso. Próxima pergunta. Ai, só um minutinho que o meu celular tá tocando e é o meu maquiador de novo. Ai, meu amigo, só um minuto, tá? Oi, amor. Você acha que vai atrasar? Ai, eu vou tentar acelerar. Ai, tem um monte de gente suja e nojenta pra eu atender ainda. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer, tá, amigo? Mas eu vou tentar acelerar, prometo. Ai, não aguento mais sorrir falsamente. Você me entende, né? Cara, é um saco você ser rica e famosa. Tipo, as pessoas ficam querendo um pedaço de você. Sabe aquela música da Britney Spears? Peace, peace of me. É assim que eu tô me sentindo. Ai, mas não toa, né? Porque essas pessoas nunca vão chegar em lugar nenhum. Ai, amigo. Mas eu vou desligar, tá, amigo? Porque tem bastante gente. Eu tô bem cansada já. Beijo. Emily. Vê quantas pessoas faltam. Eu não vou aguentar, não. Eu tô avisando. Cara, que tédio. Deixa eu só terminar aqui com a Jéssica. Então, Jéssica, mais alguma pergunta? Já deu? Tá. Selfie? Não. Hoje eu não tô tirando o selfie, tá? Eu tô tirando assim, só de mim, pra você guardar. Então, Jéssica, eu posso fazer um J pra você. E aí você guarda de recordação. Diz que eu tirei pra você. Pode ser? Acho que é assim. Assim fica um J? Ou é assim? Ai, eu não sei, ó. Eu vou arriscar, tá? Eu vou fazer assim, tá? Se ficar ruim, foi o máximo que eu conseguir. Então, vai. Um J pra você. Pronto. Ótimo. Então, é isso. Terminamos. Tchau, Jéssica. Tchau. Ai, que saco. Quantas pessoas? Que? Mais de 50? Ai, sinto muito, gente. Vocês vão me entender, né? É porque eu tenho compromisso. Mas eu adoro atender meus fãs. Aliás, o que eu seria sem eles? Eles são maravilhosos. Não é mesmo? Nossa. Eu amo. Amo. Elas são lindas. Nossa. É, mas aqui realmente... Acho que eu vou atender mais umas três. Vai, libera. Pode liberar. Oi, tudo bom? Não, não me toca. Não me toca. Tudo bom? Pois é, você viu quanta gente. Ah, você vem da periferia? Ah, que legal. Nossa. Nítido, nítido. Ah, que legal. E lá tem TV? Tem internet lá? Você me acompanha? Ah. Que legal. Ai, eu agradeço. Gratidão, gratidão. É, eu não posso tocar. É. E eu fiz lipo. Eu não posso nem levantar dessa cadeira. Você me entende, querida? Ah, ótimo. Seu nome? Fátima. Tudo bom, Fátima? Ah, nossa. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito. Uma honra. É uma honra. Você mora aqui, ó. Na periferia da cidade. Ah, legal. Desde que você nasceu. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar, querida? Porque eu vi que você não tem nem celular, né? Peraí. Tá me pedindo doação. Deixa eu só te explicar. Eu vim aqui atender meus fãs, tá? Eu entendo que meus fãs têm pessoas de classe baixa, média e alta. Natural, né? E nós temos que tratar todos igual. Mas, assim, eu não tô aqui pra ajudar as pessoas. Eu tô aqui só pra mostrar que eu estou disposta a atender os meus fãs. Então, eu tiro uma foto, posso te dar um autógrafo. Pode ser um autógrafo. Então, Fátima, porque, assim, só pra você saber, né? Pra não parecer que eu sou arrogante, porque eu não sou. Eu sou super humilde. Quem me conhece sabe que eu sou incrível, né? Só que, assim, eu tenho muitos compromissos, né? Então, não dá também pra eu ficar jogando conversa fora. E, ao mesmo tempo, também não dá pra eu ficar parando ouvindo a história triste de cada fã, né? Porque você passa fome. Ótimo. Quantas pessoas mais passam fome? Agora, imagina se eu tivesse que ajudar todo mundo só porque você gosta de mim. Então, não faz sentido, né? A conta não fecha, tá bom? Você entende? Ótimo. Fátima, você quer que eu escreva pra você, pro seu filho? Fátima, sua filha? Lorena. Vou escrever, tá bom, querida? Porque, já que você não tem celular, eu não sei nem como você tem internet. Ah, você veio pelo celular da sua filha? Ela tem celular? Caramba, né? Fica agradecer a Deus, né? E você tá me pedindo doação se vocês têm celular? Poxa, vende o celular, né, querida? Fica a dica. Pensa nisso. Vamos lá, Fátima. Ah, não posso te ajudar, querida. Eu sei. Não posso te ajudar. Como eu te falei, tem muitos fãs que gostaria que eu ajudasse. Eu não posso ficar abrindo as sessões, tá? Ou eu faço pra todo mundo? Ou eu faço pra ninguém? Eu não consigo atender todo mundo, ou seja, ninguém. Ah, que bom que você entende. Vamos lá. Escreve o seu nome e o da sua filha, tá? Ah, eu que agradeço. Sobre a doação, fica pra uma próxima. Vou te dar uma dica. Eu faço uma vaquinha online. As pessoas costumam ajudar. Tchau. Ah, legal. Próximo. Vamos lá, filha. Acelera. Acelera que eu tenho compromisso. Olha a última que eu vou atender, tá, gente? A última. Estão reclamando por quê? Estão reclamando por quê? Por acaso vocês pagaram? Vou começar a cobrar por foto. Não vai dar nem metade de vocês aqui. O que que é? Ah, vai lá. Assiste meus stories. Nem precisa sair da sua casa. Pagar um busão pra vir aqui me ver. Caramba. Nossa. Ai, também tô saturada. Poxa, cansa, tá? Cansa. Cansa, minha beleza. Pode ir. Pode ir embora. Vou atender só você, tá, querida? Pode ir embora. Sim, eu tenho compromisso. Vocês acham mesmo que eu tô aqui à disposição, né? Eu sou o quê? Agora uma boneca viva que tá na vitrine pra vocês ficarem admirando? Vai lá me ver nas redes sociais. Ai, o que foi, Emily? Ai, me deixa. Eu tenho que ser sincera, cara. Eu não tô nem aí. Se quiser me cancelar, me cancela. Aff. Vê que a Viih Tube foi cancelada. E daí? Ela tá ótima. Tá lá, maravilhosa. O que foi? Eu sei. Minha assessora tá me irritando. Você me dá um tempinho. Emily, na boa. Eu te pago pra você concordar comigo e fazer o que eu mando. Tá bom, só isso. Então, apenas... Shhh. Calada. Obrigada. Voltando. Seu nome? Samanta. Samanta, você foi surduda. Viu quantas pessoas mandei pra casa? Você quer uma foto? Então, eu tava falando pras pessoas, Samanta, que hoje eu não estou tirando fotinha com a pessoa, tá? É. Eu faço uma pose. E aí, seu nome é Samanta. Eu faço tipo um S com meus dedos. E aí, você disse que eu tirei pra você. É porque eu fiz uma lipo? E também devido ao Covid. Não quero aproximação. Tá? Só não me toca. Só não me toca. Pra gostar de você. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer o S. Se prepara a câmera. Já tá no jeito. É porque eu preciso ir embora. Tá. Eu nem sei se ficou legal, se é assim. Agora eu tô em dúvida, tá? Depois, qualquer coisa, você inverte a tela do celular. Dá pra fazer um jeito. Então, eu vou fazer assim. Ai, meu Deus. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim, Samanta. Tenta assim. Foi? Mais uma. Ainda não? Ótimo, ótimo. Tá bom. Tchau, querida. Vai, vai. Tchau, tchau. Ah, que legal. Manda um beijo pra sua mãe. Tchau. Terminamos? Terminamos? Oh, meu Deus. Obrigada, senhora. Nossa. Sério. Obrigada. Só isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Tô pagando todos os meus pecados. Agora vamos, porque o Frank tá me esperando. Meu maquiador. Mas antes de ir embora, Emily, enche o copo aqui pra mim. Enche essa taça. Quero mais vinho. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.